Música Reconhecimento criminal exige que suspeito esteja ao lado de pessoas parecidas, decide a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros do colegiado definiram que para ser válido o reconhecimento de pessoas descrito no Código de Processo Penal, é necessário garantir que haja alguma semelhança física entre o suspeito e os demais indivíduos colocados ao lado. Assim, a quinta turma absolveu um homem negro, que durante o reconhecimento estava ao lado de dois homens brancos. No caso, o réu foi condenado a mais de 49 anos de prisão, sob acusação de ter roubado e estuprado três vítimas. Após a condenação, as vítimas procuraram a imprensa local para afirmar que não reconheciam o acusado como autor dos crimes. E diante disso, foi iniciado um processo de revisão criminal, buscando a absolvição do réu. Mas o Tribunal de Justiça do Pará considerou ser improcedente. O relator do recurso no STJ, ministro Ribeiro Dantas, destacou que há entendimento no sentido de que a retratação da vítima de crime sexual não implica automaticamente a absolvição do acusado, mas autoriza a revisão criminal quando o conjunto probatório se limita à sua declaração e a testemunhos sem outras provas materiais. O relator pontuou que durante a audiência de justificação criminal, uma das vítimas manifestou incerteza em afirmar a responsabilidade do acusado, explicando que não visualizou o rosto dele no momento dos fatos. Para o ministro, essa declaração colocou em xeque a fundamentação da sentença, que se baseou unicamente no testemunho anterior da mulher. O relator ressaltou também que colocar duas pessoas brancas com suspeito negro para o reconhecimento pessoal violou o CPC, porque não atendeu ao requisito de semelhança entre os indivíduos que participam do procedimento.